É o paizão de madureira, né? Entenda! Foi no campinho a gente mesmo e o fuba de cascadura Na doutrina do mano tá montada a estrutura Tem os menor pela laje e outros lá no pedrão A tropa tá pela mata sempre mantendo o plantão E se tu subir de carro acende a luz do salão E de longe já foi visto que tu tem coração bom Evento já tá rolando o morador, tudo na pista Tão tão tudo satisfeito de ser três Oi de ser três, essa conquista tá tudo pintado Tudo grafitado, tudo iluminado Essa é a nossa resposta Doutrina de madureira Do nosso paizão lacosta Oi tá tudo pintado, tudo grafitado, tudo iluminado Essa é a nossa resposta Doutrina de madureira É do paizão mesmo que vocês tão ligado Oi do nosso paizão lacosta Todo nosso paizão Oi do nosso paizão lacosta Do nosso paizão Foi no campinho a gente mesmo e o fuba de cascadura Na doutrina do mano tá montada a estrutura Tem os menor pela laje e outros lá no pedrão A tropa tá pela mata sempre mantendo o plantão E se tu subir de carro acende a luz do salão E de longe já foi visto que tu tem coração bom Evento já tá rolando Morador, tudo na pista Tão tão tudo satisfeito de ser três Oi de ser três, essa conquista tá tudo pintado Tudo grafitado, tudo iluminado Essa é a nossa resposta Doutrina de madureira Do nosso paizão lacosta Oi tá tudo pintado, tudo grafitado, tudo iluminado Essa é a nossa resposta Doutrina de madureira É do paizão mesmo que vocês tão ligado Oi do nosso paizão lacosta Do nosso paizão Oi do nosso paizão lacosta Do nosso paizão Foi no campinho a gente mesmo e o fuba de cascadura Oi do nosso paizão e o fuba de cascadura